Olá pessoal, junto e misturado aqui. Pessoal, estou num local aqui, pessoal, encontrei aqui esse monte de cristais de quartos, que olha o tamanho aqui. Estou aqui, ó, dentro de uma mata de eucalipto, uma mata de plantação de madeira de eucalipto. E encontrei aqui, ó, no cume desse morro aqui, ó, esse floramento de cristais de quartos. Olha a quantidade de cristais que tem aqui, meus amigos, ó, por cima da terra aqui, ó, isso aqui, olha aqui, ó, vocês verem aqui, olha isso, que coisa mais, mais top, olha, que incrível, tudo aqui em cima aqui, ó, essa rocha pega aqui, ó, e vai embora, ó, olha só aqui, ó, o tamanho dessa rocha aqui. Daqui a pouco eu chegar em cima pra vocês verem, olha aqui, olha aqui, legal aqui, ó, tá até com, ó, o pintinho colorido aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, tá vendo? Coloridinho aqui, ó, vira isso? Isso aqui, o nome disso aqui é eridescência. Olha só, pessoal, ó, e aqui, ó, abaixo aqui, segue a, a mata de eucalipto, ó, gigante. Pessoal, eu vou pedir você pra, carecidamente mesmo, lá do fundo do coração, pra você deixar o seu joinha aí e ativar o sininho aí e se inscrever no canal se você não é inscrito, que eu demorei, pessoal, três horas pra chegar nesse local aqui e eu vou fazer pra fazer esse vídeo incrível, dar essas informações incríveis pra você. Esse vídeo vai ficar incrível, ó, vai pra cima, viu? Então não se esqueça do vídeo misturado, não, deixa o joinha aí pra gente fazer um vídeo, que eu vou fazer um vídeo bacana pra vocês, ó, olha isso aqui, ó, lugar que vai tem cristais, ó, e só coisa chique, ó, olha isso, ó, e hoje, pessoal, como nós viemos pra fazer uma pesquisa mesmo, junto misturado, junto misturado, trouxe uma ferramenta adequada, né, pra gente fazer uma pesquisa, olha isso, ó, olha só esse material, meus amigos, perfeito, né, aqui, ó, olha só esse cristalzinho aqui, tudo corrido da essência, ó, pô, gente, ficou escuro aqui, ó, isso, agora dá pra vocês verem, ó, tudo cristais colorido, tá vendo? Isso aqui não é opala, mano, tá, meus amigos, isso aqui é cristal com eridescência, ó, olha isso, ó, olha isso, tudo esse cristalzinho da terra aqui, ó, pedras grandes mesmo, ó, vou tirar essa daqui, com a mão aqui, por enquanto, pessoal, nós vamos, daqui a pouco, nós vamos pegar a ferramenta correta, ó, olha só, esse tipo de cristal aqui, tá sendo muito procurado, com essas faixas aqui, tá vendo? E agora dá pra vocês verem legal, né, o sol pegou, é porque as árvores ficam balançando, ele faz sombra, tira sombra, tá vendo essa faixinha aqui, tá sendo muito procurada, tudo cristais, pessoal, ó, olha o tamanho aqui, ó, olha o tamanzinho dessa rocha de cristal aqui, ó, olha isso, gigante, pessoal, ó, grande demais, vou pra outra aqui, pra vocês verem que é melhor aqui, ó, meus cristais aqui, ó, tudo aflorando aqui, ó, tudo lindo, ó, isso tudo aqui é rocha de cristal, ó, e olha só, olha só, os micros cristalzinhos aqui, ó, top demais, né, pessoal, olha aqui, ó, tem um monte, olha isso aqui, rapaz, isso aqui, tá bem bacana demais, hein, querida essência lá dentro, ó, colorida, vamos ver se vai conseguir pegar aqui, não consegui pegar, não, dependendo da posição que vir aqui, ó, consegue ver a colorida lá dentro dele, ó, aridescência, isso aqui já vai separei pra mim já, ó, mais aqui, e isso aqui, pessoal, por cima da terra, olha aqui, ó, ó, que cristalzinho, cristalzinho top aqui, ó, foca aí, câmera, olha, olha a qualidade desse cristal aqui, ó, isso aqui, pessoal, pode ser berilo também, junto com esse corte aqui, tá, por isso que hoje aqui é o dia de fazer pesquisa, né, vai ser um vídeo longo, pessoal, ó, olha aqui, olha como é isso daqui, esse destaque dos outros demais, tá vendo, ó, ó, vou pegar aqui, olha só, olha como é isso destaque, tá com terra ainda, né, muita coisa, pessoal, ó, vai abrindo aqui, ó, puxando com a mão aqui, ó, e vai aparecendo os cristais, ó, por cima, pessoal, eles estão esses quebrados, por quê? Pela ação do tempo, ninguém sabe ao certo a quantidade de tempo que é, né, mas, olha isso, o que acontece, vem chuva, sal, calor frio, chuva, sal, calor frio, aí elas vão trincando, como essa rocha aqui, ó, ó, olha o tamanho dessas daqui, ó, olha o cristalzão que tem nela aqui, ó, olha só, tudo cristal, uma rocha só, depois eu vou dar uma picaretada, né, aqui pra vocês virem, ó, olha isso, ó, vou puxar com cuidado aqui, ó, às vezes pode ter cobra, né, ó, tudo cristalz, ó, e olha o tamanho dessa rocha, vou puxar bem pertinho pra vocês virem aqui, ó, ela é gigante, pessoal, uma rocha gigante aqui, ó, grande, tá vendo, ela vai tirando os pedaços, e olha aí, ó, ela vai pegando aqui, ó, e olha aí o tamanho, muito grande, eu vou pegar um pedaço, vou pegar a picareta daqui a pouco, mas olha aqui, ó, aqui um tatu começou a cavar aqui, olha aí, pessoal, vou puxar aqui pra vocês verem, o que vocês vão pra vocês verem, ó, vou tirar aqui, ó, olha aí, só, o que vai aparecer aqui, ó, opa, calma vindo buraco, não, tá aqui, ó, olha isso, olha a qualidade desse cristal aqui, ó, no meio, olha isso, olha a qualidade desse cristal, do meio que os outros aqui, ó, não é só ele não, tem vários, ó, mais aqui, ó, perfeito, quartos perfeito, e a rocha tá aqui, ó, gigante aqui, ó, ela tá preta assim também, pessoal, porque houve um incêndio aqui alguns anos atrás, aí ficou escuro assim, ó, você tá achando que é só essa? tem essa grandona aqui, ó, lá na frente, outra aqui, ó, pisando em cima dela, outra gigantesca aqui, ó, agora vocês imaginem, o que é que não tem por baixo desse daqui, toda essa rocha que você tá vindo aqui, ó, é desse cristal aqui, ó, desse aqui, ó, porém, como eu falei, foi, ó, o pezinho da rocha, ó, grandona, foi a ação do tempo que é quebrou, que a frente fica assim, mas nós vamos escolher um local melhor aqui, ó, ó, tá vendo aqui na frente, aqui tudo tem, olha, tudo floramento, essa aqui eu já tinha mostrado, olha o tamanho da rocha, o saldo bonito que vai sair agora, aqui, ó, deixa eu tirar com o pé aqui, ó, tá vendo? limpinho, ó, aqui, ó, nós vamos escolher um local agora, aqui, ó, melhor, para que o Luís possa cavar aqui, olha isso, ó, olha o brilho, parece, lembra até berilo, como eu falei, pode ser um berilo, rapaz, aqui que eu estou fazendo um perigo, tá, uma cobra vim aqui e pegar, mas tem que fazer, pessoal, porque, pode ter aqui, uma gema cara aqui, água marinha, ou qualquer outro tipo de minério aqui, junto aqui, por cima, um florado aqui, aqui, um quartzo mais leitoso, aqui, mais leitoso também, assim, podemos achar água marinha aqui, olha isso, olha isso, só coisa filézira, vamos pegar isso aqui, nossa picareta aqui, vou dar um picareta aqui, aqui para você dizer, aqui, ó, ó, Tchau, tchau. Olha como eu falei, olha a pedra que sai daqui de dentro. Limpinha, tá vendo? Uma gema limpinha. Nossa pedra todinha, só que ela tá toda trincada por cima. Então, nós vamos cavar aqui, uns 50 centímetros pra gente ver se começa a aparecer. E elas assim, mais limpos, maiores. Vamos lá então. Pessoal, vamos começar então. Vai cavar aqui. Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Pessoal, começa a aparecer as pedras maiores. Tá vendo? Essa aqui já tá limpinha. Tá começando a aparecer, ó. Essa aqui já tá suja, mas ela tá limpinha por dentro, ó. Ó, vocês vão conseguir ver se vai focar aqui, ó. Viu? Viu? Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, olha essa. Ó, olha essa. Gema top. Fica aí, câmera. Ó, ó. 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 Ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Vamos lá. Aqui ó, uma gema totalmente linda, Paulo. Vou botar aqui pra focar, bem pertinho pra vocês verem. Foca aí, Camila. Ó, tá vendo? Aqui ó. Totalmente translúcida. Aqui essa aqui também é ó. Aqui 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 ó. é que isso aqui indica, isso aqui é presença de óxido de ferro dá até um zoom para vocês verem aqui aproximar mais aqui esse aqui é um quartzo com presença de óxido de ferro ou seja pode ter formação de berilo para água marinha lembrando pessoal que essa área que eu estou fazendo aqui é uma área permitida para fazer isso é uma área legalizada então não tem problema isso aqui eu vou fazer uma pesquisa simplesmente uma pesquisa, não vou cavar muito mais fundo porque eu não trouxe espaço para tirar a terra como eu falei eu andei cerca de três horas para chegar neste local aqui aí não deu para trazer parte, como é a primeira pesquisa aí a gente vem com o menos realmente possível como eu estou sozinho aí na próxima pesquisa a gente já vem com mais uma pessoa aqui ó isso aqui é o óxido de ferro também isso aqui também pode ter ouro aqui pode ter ouro aqui no meio do seu óxido de ferro aqui comprehend escolha olor aqui valefl Judah ele escolha ele escolha escolha selecione escolha 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar seu joinha, meus amigos. Se inscreve no canal. Vai ser uma grande já, ó. Olha o tamanho. Essa aqui também. Vamos lá por dentro. Aqui. Vamos lá. 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 Dentro disso aqui pode ter ouro. Isso pode ser ouro em talco. Vamos lá. 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 pessoal que eu já fiz um pré-formei que a lateral dela aqui ó agora nós vamos pré-formar embaixo aqui e trocar o disco aqui ó botar o disco 80 bem grosso mesmo aqui ó a gente conseguir esbastar mais rápido possível o grau certinho aqui bom pessoal já acabei de formar a parte de baixo aqui eu notei que ela tem muitas inclusões lá dentro mas mesmo assim já vai fazer porque é uma pedra que tem uma cor bonita olha só e que me deixou surpreso ela é ela é bicolor tem fachada também não as faixinhas de cores azuis e transparente então ela tá vendo mesmo ela tendo essas inclusões ali não vai ter problema que eu vou fazer agora começar a facetar agora lá já coloquei o disco 1200 aqui ó nós vamos começar a facetar aqui aí pessoal facetado já ó agora só para a parte do polimento vocês vão ver o brilho e a cor que essa pedra tem coisa mais linda já troquei o disco aqui ó esse disco que é o de polimento né que agora nós vamos dar o brilho na pedrinha tirar o excesso de sujeira do outro disco pronto pessoal acabei de facetar parte de baixo ela tem algumas inclusões naturais aqui mas nada que vai impedir da beleza real dela né ela está um pouco suja ainda agora nós vamos virar a pedra olha aqui só tem cores diferentes lá tá vendo ó bicolor muito top em nós vamos virar a pedra tá tudo suja ainda para depois fazer outro lado lado agora vamos lá pessoal acabei de facetar olha a quantidade tem muitas facetas essa pedra fica mais ou menos aqui com as a umas 100 facetas ou mais olha a quantidade agora nós vamos fazer a parte da mesa pessoal a parte mais difícil da pedra que se eu errar já era pedra tirar que tão dólar aqui tá tá apertado aí como ficou a pedra ó e olha isso pessoal tanto que você vai brilhar depois ó você imagina que vai brilhar depois que tirar vamos lá aqui agora aqui ó nós vamos colocar aqui o a nossa peça aqui de fazer 45 45 90 graus é que vai ficar aqui 90 graus certinho aqui a primeira vamos fazer nosso disco 600 aqui agora a gente vem e regula aqui ó certinho ó pra ver se vai ficar certinho aqui a regulagem nossa o grau certinho né vamos descartir aqui que ele pra que ele faz a a o mesmo ele mesmo faz alinhamento aqui ó só aperta aqui tá bastante mesmo não corremos o risco dele sair e agora a gente coloca a pedra aqui ó essa é a parte mais difícil pessoal se errar já era esse aqui é o mandril de furadeira pronto e agora a gente vem aqui ó e regula lá ó até encostar aqui ó encostou deixa eu ver aí trava apertar aqui tá preso a gente vai e aí 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 agora nós vamos fazer a parte final pessoal nós vamos polir mas vamos tirar esse disco aqui e vamos fazer a pior parte, mais difícil é o finalzinho, nós vamos fazer o polimento dessa gema aqui agora vou apertar mais um pouquinho aqui para a gente vou ter que baixar um pouquinho aqui para compensar vou passar aqui um pó diamantado aqui vamos lá pronto pessoal nossa pedra ficou pronta vamos focar aqui aí olha o brilho disso pessoal olha o brilho do topaz vocês vão ver a surpresa quando eu tirar ela aqui agora nós vamos lá desgrudar ela para vocês verem o resultado final o brilho do topaz 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 o brilho do topaz